Temos 4x²y menos 3xy mais 25 menos a expressão 9y²x mais 7xy menos 20. Subtrairmos toda esta expressão é o equivalente a subtrair cada um destes termos individualmente. Se não tivéssemos o parênteses, podemos ver ainda de outra forma. Podemos distribuir o sinal de menos ou podemos considerar isto menos 1 vezes toda a expressão. Depois podemos distribuir. Vamos fazer isso. Vamos reescrever a primeira expressão. Vou reescrevê-la tal como está. É 4x²y menos 3xy mais 25. Agora vou distribuir o menos 1 ou o sinal de menos. Multiplicando tudo por isto. menos 1 vezes 9y²x é menos 9y²x menos 1 vezes 7xy é menos 7xy e menos 1 vezes menos 20 é 20. Agora é só somar estes termos. Temos de começar por agrupar termos semelhantes. Vejamos. Temos mais algum termo x²y? Não vejo nenhum. Portanto, reescrevemos este. Ficamos com 4x²y. E agora, há mais algum termo xy? Ah, sim. Podemos agrupar o menos 3xy e o menos 7xy. Menos 3 menos 7 é menos 10. Portanto, fica menos 10xy. Depois temos 25, que é um termo constante ou um termo x elevado a zero. Podemos considerar que é 25x elevado a zero. E temos ainda outro termo constante aqui. Podemos adicionar 25 a 20 e dá 45. Depois, temos este termo, que não pode ser agregado a nenhum outro. Menos 9y². Vou usar a cor original. Menos 9... Não, estou a ter dificuldade a trocar de cor. Menos 9y². X. E já está.